Música Lápis de luz, mãos de amor Servo de Deus, escravo do Senhor Vida de bênçãos, amigo de Deus Alma singela, tão terna e bela Em torno da cruz, fiel a Jesus Excelso, mestre do bem Emissário da luz, mensageiro do além Chico, Javier, cisco de Deus, de Deus Lápis de luz, mãos do Senhor Escravo de Deus, servo do amor Vozes do além, da verdade e do bem Falando aos seus ouvidos A morte não existe Ante o mal, luta serve e resiste Quem confia da felicidade Não desiste Em torno da cruz Com lápis de luz Na fé e na paz Fiel a Jesus, a Jesus Chico, Javier Cisco de Deus, de Deus Lápis de luz Lápis de luz Estrelas no papel Sinais do céu Cures do céu Fumos do céu Fumos do céu Luz no caminho O meu amor Protege o nosso chão És alegria no meu ser Toda inspiração Pobre de bênçãos meu viver Dá-me a tua mão Mãe de ternura e carinho Mãe de ternura e carinho Aquece o meu coração Nossa Senhora Minha oração Mãe de ternura e carinho Esteja sempre em meu coração Nossa Senhora Mãe de ternura e carinho És minha luz Eu volte a sorrir Eu volte a sorrir Mãe de ternura e carinho 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 Rodrigo Mãe de ternura e carinho Acredita Viva e carinho Viva e carinho Mãe de ternura e carinho Mãe de ternura e carinho Mãe de ternura e carinho Viva e carinho Minha luz Nossa Senhora, és minha luz Vive comigo, Mãe de Jesus Nossa Senhora, minha oração Esteja sempre em meu coração Nossa Senhora, és minha luz Vive comigo, Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus